Vem aí a mais esperada trilha dos amigos de Vila Itainópolis, quatorze e quinze de abril e o Varanda Fest apresenta a festa de abertura, comandada por ele, DJ Clay e o lançamento da S10 Abusada, diretamente de Marabá, a partir das nove e meia da noite, dia quatorze no clube Transação, organização, o Alisson Fest, é dia quinze, venha você vibrar com as manobras e os saltos radicais, com o melhor do motocross, com muita emoção e adrenalina, apoio Varanda Fest, organização Remir Sena e amigos de Itainópolis. Está precisando gravar seu spot comercial para sua empresa ou precisa de chamadas de festas? Seja pra carro de som, TV, rádio, aqui no Estúdio Volts, gravamos todos os tipos de mídia com o menor preço que cabe no seu bolso. Contato zero noventa e um nove nove um sete um trinta e quatro vinte e sete ou pelo e-mail neliovolts arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente, vem! E aí